Eterno Pai do Céu É um privilégio adorarmos um Deus verdadeiro e vivo Que fez o céu, a terra, o mar e o que nele tudo há Entramos nas horas santas do dia de Jeová E te honramos em lembrar do teu dia de sábado e guardar e o santificá-lo Porque tu és o Rei da terra e do céu Tu és o Rei de toda a criação E o Rei da glória E oramos para que o Senhor possa encher o nosso coração com a tua divina presença Te agradecemos pela tua palavra que é direta e poderosa E poderosa E afiada mais do que uma espada de dois gumes Oramos para que o Senhor possa nos mostrar o seu caminho e nos ensinar a tua vereda E que o Senhor possa nos levar a tua verdade e que tu possa nos ensinar E que não sejamos envergonhados ao aguardarmos ou esperarmos que o Senhor nos encha com conhecimento e sabedoria Em nome de Jesus Amém Nesta noite vamos começar em 2ª Reis No capítulo 21 2ª Reis 2ª Reis Capítulo 21 No verso 13 Na noite passada Ao estarmos olhando o 2520 O conhecido como os sete tempos de Moisés A maldição e o juramento por terem quebrado a aliança de Deus E nós vemos que esta profecia começou no tempo do rei Manassés E nós vemos que esta profecia começou no ano de 677 a.C. E 2.520 anos depois nos leva a 1844 E 2.520 anos depois nos leva a 1844 Você pode ver claramente a visão completa no diagrama de 1843 Em 2.520 ele abraça todas essas profecias e essas figuras Da mesma forma no diagrama de 1850 E vimos que Deus iria estender a linha ou cordel de Samaria Sobre a linha de Jerusalém ou Judá E nesta noite nós queremos entender o que é esta linha ou este cordel de Samaria Em Isaías 28 No verso 9 O Senhor nos dá uma fórmula como podemos entender conhecimento e doutrina Isaías 28 começando no verso 9 Lendo até o verso 13 Homo shall he teach knowledge and whom shall he make to understand doctrine Them that are weaned from the milk and drawn from the breast 10 Verso 10 For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here little and there little Onze For with stammering lips and with another tongue will he speak to this people Doze To whom he said this is the rest where with you may cause the weary to rest And this is the refreshing, yet they would not hear Treze But the word of the Lord was unto them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here little and there little That they might go and fall backward and be broken and snared and taken De acordo com a Bíblia De acordo com a Bíblia Se vamos compreender conhecimento e doutrina E também as profecias de Daniel e Apocalipse Devemos pegar linhas proféticas Ou, desculpa, escrituras sobre escrituras Ou, em outras palavras, devemos pegar estas linhas proféticas E quando nós alinhamos elas uma sobre a outra É assim que entendemos conhecimento e doutrina E o conhecimento e doutrina que caem é a chuva Como a chuva pequena e a chuva tardia Ou a chuva serodia Então existe conhecimento e doutrina que Deus nos quer ensinar Ao alinharmos estas duas linhas proféticas E isto nos vai abrir o refrigério e o descanso No livro de Lamentações Capítulo 2 Lamentações está após Jeremias e antes de Ezequiel Lamentações capítulo 2 começando no verso 8 Queremos entender a linha de Samaria E a história profética que nos ensina hoje Lamentações capítulo 2 começando no verso 8 Note no verso 8 Note no verso 8 novamente Ao Deus estar destruindo a filha do seu povo Ou o muro da filha de Sião A Bíblia nos diz que ele estendeu uma linha ou um cordel E ele não retirou a sua mão destruidora Nós sabemos que a linha ou cordel que ele estendeu É a linha de Jerusalém de 677 a 1844 E contando na lei de Moisés Nós sabemos que estes versos devem estar falando da maldição e da indignação de Moisés Porque a Bíblia nos diz que os seus reis e os seus príncipes estão entre os gentios Lembrem de Deuteronômio 28 Que a profecia nos dizia Que a maldição começaria quando eles estivessem sobre o domínio de reis E não há lei nem os seus profetas acham visão alguma do Senhor Uma ilustração do fechamento da porta da graça E nós temos estudado juntos o livro de Amós, capítulo 7 E vamos abrir lá juntos novamente Nós queremos deixar, mostrar as coisas bem claras e simples Para que todos possamos aprender e assim ensinar aos outros Amós, capítulo 7 Versos 16 e 17 Versos 16 e 17 17 17 17 17 17 17 18 19 19 20 20 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 35 29 31 33 30 31 33 32 35 35 35 35 36 36 36 Quatro. Cinco. Então você quer notar que um outro nome para Samaria ou Israel é Efraim. Efraim, Samaria e Israel representam as dez tribos do norte. E a Bíblia é clara dizer que Efraim cai por causa dos espíritos das prostituições. E quem mais iria cair junto com Efraim por causa da sua injustiça? Judá ou Jerusalém. Então a profecia bíblica nos mostra que primeiro Efraim cai e depois Jerusalém cai logo após. Vamos agora ao verso nove. Verso nove. Verso dez. Onze. Doze. Therefore will I be unto Ephraim as a moth and unto the house of Judah as rottenness. Treze. When Ephraim saw his sickness and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian and sent to King Jerob, yet could he not heal you nor cure you of your wound. Atorze. For I will be unto Ephraim as a lion and as a young lion to the house of Judah. I and I will tear and go away. I will take away and none shall rescue him. So what do we find? O que encontramos? You notice that Ephraim and Judah notamos que Efraim e Judah are judged one with another são julgados um com o outro because they fall in the same iniquity. Porque eles caem na mesma iniquidade. And so here God is saying in verse fourteen. E aqui Deus está dizendo no verso catorze que ele vai ser como um leão para Efraim e como um leãozinho para a casa de Judah. E Deus disse que ele irá remover e ninguém poderia livrar então dois leões um com Efraim e um com Judah quem eram estes leões que vieram após estas nações porque eles quebraram a aliança e agora eles trouxeram sobre eles a ira e a indignação de Deus. Em Jeremias no capítulo cinquenta no verso dezessete note o que a Bíblia nos diz dois leões um contra Efraim e um contra Judá quem são estes leões? Jeremias cinquenta no verso dezessete nos diz isso Israel é comparado como um cordeiro desgarrado e nós sabemos que o espalhamento está em Levíticos a vinte e seis e Deuteronômios vinte e oito e vinte e nove como que Israel foi espalhado ou desgarrado os leões o afugentaram quantos leões e quem é o primeiro leão a Síria a Síria contra Efraim e por último quem era o último leão Nabucodonosor rei da Babilônia quebrou os ossos então aqui há uma destruição completa porque quando um leão pega a sua presa ele vai devorar o animal e ele vai começar a comer a carne do animal depois que ele termina de comer a sua presa ele quebra os ossos então isso está consistente com a profecia de Oseias primeiro a Síria contra Efraim no norte depois temos Nabucodonosor rei da Babilônia no sul com Jerusalém quando que essa profecia desculpa quando que essa profecia tomaria lugar com Efraim ou com Israel vamos em Isaías no capítulo 7 Isaías no capítulo 7 e mesmo que algo que estamos compartilhando não seja familiar a você se você compreende a profecia do ajuntamento e do espalhamento você pode agora começar a entender toda a Bíblia e de repente quando você agora ajunta essas duas linhas proféticas e em poucos momentos a história do Velho Testamento não é mais confusa e não é mais difícil de compreender porque todos os profetas da Bíblia falaram sobre a profecia dos 2520 e a Bíblia vai provar isso para você em Isaías 7 começando com o verso 8 e 9 porque queremos entender quando que o leão de Samaria começa Isaías capítulo 7 no verso 8 9 então Deus está nos dizendo se nós queremos estar ou permanecer estabelecidos na verdade presente nós precisamos crer na profecia de 65 anos onde Efraim é quebrada e destruída e não é mais e deixa de ser um povo a história nos diz que Isaías disse essa profecia no ano 742 a história nos diz que quando Isaías profetizou ou disse essa profecia foi no ano de 742 antes de Cristo e algumas das Bíblias antigas contém os anos de quando essas profecias foram dadas então vamos colocar ali 742 antes de Cristo e obviamente a Bíblia não disse depois de 65 anos não é? a Bíblia nos diz dentro de 65 anos não depois que os 65 anos tinham acabado mas dentro dos 65 anos então em 742 antes de Cristo é aí que a profecia é dada mas vá comigo em 2ª reis no capítulo 17 2ª reis 2ª reis 17 começando com o verso 1 note o que a Bíblia nos diz verso 2 verso 2 verso 3 4 5 5 6 6 In the ninth year of Hoshia, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away to Assyria and placed them by Hala and Habor, by the river of Gozen and in the cities of the Medes. Pausa. Now you want to understand that the king of Assyria besieged Samaria. Que o rei da Síria, ele cerca a Samaria. Three years. Três anos. Porque ele encontrou uma conspiração no rei Oséias. E por resultado disto, o rei Oséias foi levado em cativeiro. Now this siege actually begins in 723 BC. E esse cerco começa no ano 723 a.C. E você lembra de acordo com Deuteronômio 28 e 29 e Levíticos 26. E de acordo com Deuteronômio 29 e Levíticos 26. Não somente a maldição é aplicada quando o rei é levado em cativeiro. Mas começa também com um cerco. Então, 19 anos depois... Chegamos no ano de 723. E aí foi o ano que o rei foi levado ao cativeiro. E dois mil e quinhentos anos depois, chegamos ao ano de 1798. Interessante enough, 46 anos depois de 723 te leva a 677. Então, dentro de 65 anos... Efraim seria quebrado e deixaria de ser um povo. Isso foi... 723 foi 19 anos depois que a profecia foi dada. No ano de 723, o rei Oséias foi levado em cativeiro. E 46 anos depois... O rei da Síria leva Manassés agora cativeiro à Babilônia. E anos depois, Nabucodonosor leva toda a cidade e todos os seus bens para a Babilônia. Então, quando as nações perdem a sua... Quando eles perdem a sua soberania, eles... E aí quando a maldição começa... Vamos continuar a ler. No verso 7... For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt, from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. And walked in the statues of the heathen whom the Lord cast out from before the children of Israel, of the kings of Assyria, which they had made. 9... And the children of Israel did secretly those things that were not right against the Lord their God. And they built them high places in all their cities, from the tower of the watchmen to the fenced city. 10... And they set them up images and groves in every high hill and under every green tree. 11... 11... And there they burned incense in all the high places, as did the heathen whom the Lord carried away before them, and wrought wicked things to provoke the Lord to anger. 12... For they served idols, whereof the Lord had said unto them, You shall not do this thing. 13... Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all the prophets and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes according to all the law, which I command your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets. 14... Notwithstanding they would not hear, but harden their necks like to the neck of their fathers, that did not believe in the Lord their God. Easy... And they rejected his statutes and his covenant that he made with their fathers, and his testimonies, which he testified against them, and they followed vanity and became vain. And went after the heathen that were round about them, concerning whom the Lord had charged them, that they should not do like them. 16... And they left all the commandments of the Lord their God, and made them molten images, even two calves, and made a grove, and worshipped all the hosts of heaven, and served Baal. 17... And they caused their sons and their daughters to pass through the fire, and used divination and enchantments, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord, to provoke them in anger. 18... Therefore the Lord was very angry with Israel and removed them out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only. So let's pause. A Bíblia nos está dando uma delineação da apostasia e da rebelião e da adoração do sol que Israel cometeu ao eles copiarem as outras nações pagãs que estavam ao redor deles. E Deus estava furioso com eles e removeu Israel em 723 a.C. E somente Judá ficou, permaneceu. E nós sabemos que 46 anos depois que Israel foi removida, lembra que Oséias dizia que Judá iria cair com os pecados de Efraim. Então a Bíblia aqui nos dá uma distinção. Primeiro Israel e Judá permanece. Note o verso 19. Also Judah kept not the commandments of the Lord their God but walked in the statues of Israel which they made. 20. And the Lord rejected all the seed of Israel and afflicted them and delivered them into the hand of the spoilers until he had cast them out of his sight. 21. For he rent Israel from the house of David and they made Jeroboam the son of Nebat king. And Jeroboam drove Israel from following the Lord and made them sin a great sin. 22. For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did, they departed not from them until the Lord removed Israel out of his sight as he had said by all his servants, the prophets. So as Israel carried away out of their own land to Assyria until this day. Did you notice in verse 24? Você notou no verso 24? It said that this is what all the prophets verse 23 diz que todos os seus servos, os profetas quantos profetas são todos? Todos. Moisés, Jeremias, Daniel, Hosea, Amos, todos os profetas falaram sobre isso. Então entenda isto. Quando você sabendo e com conhecimento rejeita esta profecia você está rejeitando todos os servos, os profetas. Você está rejeitando toda a Bíblia. Acredite ou não. Existem poucos temas que todos os profetas falaram. Todos eles falaram sobre Jesus. A sua primeira vinda. A sua segunda vinda. A guarda dos mandamentos. O santuário. 2520 era um tema que todos eles falaram. Então é maravilhoso para mim que muitos vão vir e dizer que não há algo assim como 2520 na Bíblia. E eu fico surpreso quando algumas pessoas vêm e dizem não há uma profecia de 2520 anos na Bíblia. Quando a Bíblia acabou de dizer que todos os profetas falam sobre isso. E mesmo assim somos ignorantes. E temos confusões e estamos perplexados. E nós temos dúvidas e temos hesitações. E nós temos a lentidão de coração para acreditar o que todos os profetas falaram. Então a Bíblia nos ensina que existem dois poderes desoladores. Em Daniel no capítulo 9. Vá comigo lá. Verso 25. Nós precisamos ainda compreender e entender o que estes dois leões estão nos ensinando. O que é que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, precisamos entender sobre 1798 e 1844? Por acaso são isso datas que nós já entendemos como Adventistas do Sétimo Dia? Já não são elas profecias que terminaram em 1798 e 1844? Já não são elas profecias que terminaram em 1798 e 1844? Então, essa profecia de tempo contradita qualquer outra profecia de tempo que está nesses diagramas? Por acaso, esta profecia de 2520 anos contradiz qualquer outra profecia que está nesse diagrama? Não. Não. Em Daniel 9. No verso 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be seven weeks and threescore and two weeks, the streets shall be built again in the wall even in troublous times. 26. And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. 27. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary and the end thereof shall be with a flood and unto the end of the war desolations are determined. 28. And he shall confirm the covenant with many for one week and in the midst of the week shall he cause the sacrifice and oblation to cease and the overspreading of abominations. He shall make it desolate even unto the consummation and that determined shall be poured upon the desolate. Now, tomorrow we're going to investigate these verses more closely. Mas o que eu quero que vocês vejam agora é isto. Quando Roma pagã destruiu a cidade e o templo de Jerusalém, a Bíblia nos diz que eles vieram como uma inundação. E depois da guerra, havia mais assolações determinadas. E o verso 27 nos diz no final, nos mostra que há dois poderes assoladores. E no final da destruição dos poderes assoladores, algo vai ser derramado sobre o poder assolador. E como eu disse, nós vamos olhar estes versos com mais detalhe amanhã. Mas vá comigo agora em Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12. E vamos notar no verso 14. Existe duas inundações na Bíblia. Com respeito a Roma. Na verdade, há três inundações. Porque Roma veio e destruiu a cidade e o santuário de Jerusalém como uma inundação. Durante o período de 1260 anos, Roma, Papal, veio contra o povo e a cidade de Deus como uma inundação. E nos nossos dias, quando Roma moderna entra na terra gloriosa, muitos cairão pela inundação da apostasia e pela inundação da perseguição. Quando um decreto dominical foi estabelecido nos Estados Unidos e logo após por todo o mundo. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 14. E para a mulher que foi dada duas vingas de uma grande igreja, que ela poderia voar para a terra e para o lugar onde ela é nourrida por um tempo, e por um tempo, e por um tempo, e por um tempo, do face do serpente. 15. E o serpente, que saia da sua boca a água como uma inundação, depois da mulher que ela poderia causar a ser levada pela inundação. 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e abriu a sua boca a água que o dragão e caia da sua boca. Então, note, que o dragão, Roma pagã, ele vem contra o povo de Deus como uma inundação. E a serpente, que é Roma Papal, vem contra a mulher como uma inundação. Aqui está identificando os 1260. Então, o que temos aqui? De 723 até 538. 1260 anos de paganismo. Há 1260 anos de paganismo. O qual conhecemos como contínuo. Então, de 538 até 1798, nós temos um outro 1260 anos. aqui temos o papado. E aqui temos a transgressão da desolação. Ou abominação da desolação. Então, o que Deus nos quer ensinar sobre a linha de Samaria, ao ser posta sobre a linha de Jerusalém? 723 até 1798 está enfatizando o desolação e o desolação. de 723 até 1798. De 723 até 1798. Tchau. 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 E aí 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 E aí